Oi gente, bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá na cidade ou no campo assistindo o AgroRecord deste domingo, hoje é dia 17 de abril de 2022. Vamos ver o que a gente preparou pra você hoje no AgroRecord? Otimismo no campo, a produção agropecuária do Brasil deve ultrapassar um trilhão de reais só este ano. Piscicultura em alta, exportação de pescado sobe 170% nos primeiros meses de 2022. Tecnologia usada para amenizar os prejuízos com as constantes quedas de energia. E hoje você vai ver também que uma fruta pra lá de exótica está sendo usada na merenda escolar em Hidrolândia. É a pitai, a matéria tá muito legal. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem com a gente no AgroRecord. As quedas de energia no campo não são nenhuma novidade, principalmente aqui em Goiás. Já mostramos inúmeras vezes casos de produtores que tiveram muito prejuízo por falta de energia elétrica. Pra acabar de vez com esse problema, uma tecnologia apresentada na última Tecno Show tem sido uma boa aposta. A falta de energia no campo é um problema muito comum em todo o estado de Goiás. Uma verdadeira dor de cabeça para produtores que só contabilizam os prejuízos com as quedas constantes na rede elétrica. E foi pensando justamente em tirar essa dependência da rede que surgiu uma tecnologia inédita apresentada na Tecno Show. Esse é um dos grandes desafios do agro, porque a energia, principalmente na cadeia leiteira, ela é indispensável, tanto para a produção do leite quanto para o armazenamento do leite. Então, quando falta energia, você tem um prejuízo incalculável. Eu conheço alguns produtores que saíram da atividade porque ficaram dois dias sem energia. Além de perder a produção, as vacas adoecem, né? E aí, praticamente saiu da atividade. Então, a energia é realmente um desor de águas para se você tenha uma estabilidade e reduz o risco da atividade do agro aqui no estado de Goiás. Neste exemplo apresentado na feira, um tanque de 500 litros de leite consegue se manter refrigerado. Na prática, é o uso da energia solar, que carrega baterias comuns de fácil acesso e valor acessível e que são responsáveis por manter a energia na fazenda. Pessoal, o grande diferencial de uma tecnologia como essa é que sempre que houver a existência de luz do sol, por exemplo, a bateria vai ser recarregada. Na ausência total de energia, uma bateria como essa recarregada dura, por exemplo, seis horas. Mas essa demanda varia de acordo com a necessidade e a vontade do produtor. Neste caso, o benefício vem para a pecuária leiteira. Mas a tecnologia, que conta com a ajuda da energia solar, se aplica ainda em diversas outras áreas. Em toda a cadeia produtiva que exija motor, por exemplo, aqui a gente está mostrando o leite, que é um tanque de resfriamento de leite. Mas pode ser utilizado, por exemplo, em uma granja de frango. Porque na produção de pintinhos, você precisa resfriar o local. Então, o funcionamento dos ventiladores é essencial para a atividade. Se ficar sem energia durante um calor, igual está fazendo hoje, tem locais que tem toda a produção de pintinhos morta. Então, é uma coisa realmente muito crítica. Além, claro, gente, de ser uma energia mais limpa, que não agride o meio ambiente, a energia do futuro. Mas aqui no Brasil ainda falta muito incentivo para que as pessoas tenham energia solar em casa. Ainda é muito caro, né? Linhas de crédito, juros baixos. E o brasileiro tem que começar a consumir, a vender, na verdade, essa energia que acaba sobrando, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Isso que acaba desanimando aqui os consumidores internos. Mas é a energia do futuro. Tem que se investir bastante. E a safra de cana-de-açúcar sofreu impacto do clima e a moagem teve queda de 13%. O veranico prolongado nas regiões produtoras e as geadas, que atingiram mais de 10% da área de colheita, foram responsáveis pelo resultado negativo. A moagem de cana acumulada na safra de 2021 e 2022 atingiu a marca de 523,11 milhões de toneladas, fechando o ciclo agrícola com queda de 13,60%. Isso se comparado à safra de 2020 e 2021, conforme o relatório da União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Além da cana, o açúcar e o etanol também tiveram resultados negativos. As vendas de açúcar no mercado interno alcançaram 8,42 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 4,25%, se comparado com a safra anterior de 2020 e 2021. E, gente, o aumento do consumo da carne de porco vem crescendo muito no Brasil. E é uma delícia, né? Eu, particularmente, adoro. Aqui no estado não é diferente. Mais barata e rica em nutrientes, o produto ganha cada vez mais espaço na mesa dos goianos. Ela nunca esteve tão em alta como agora. Nos últimos sete anos, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o consumo no Brasil de carne de porco passou de pouco mais de 14 quilos por pessoa por ano para quase 18 quilos. E Goiás acompanhou esse ritmo. O estado é hoje o oitavo produtor de carne suína do Brasil, gerando cerca de 50 mil empregos entre diretos e indiretos. Foi o maior aumento em termos percentuais, per capita. Nós tivemos um aumento de 1,2 quilos no consumo do brasileiro nesse ano de 2021 em relação a 2020. Se a carne suína está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, nos barzinhos e restaurantes, essa proteína é uma das mais consumidas pelos clientes. E um dos cortes desta carne se tornou uma das tradições mais gostosas e saborosas. E mais pedidas também. Ela é assim, ó. Saborosa, gostosa, um pouquinho de gordura, faz o maior sucesso. E é gostoso comer assim, ó, com as mãos. Acho que tem sabor de história, de família. É muito bom, de vó. É delicioso o torresmo aqui, uma pancetinha com carne, gosto fritinho na hora, quentinho, limãozinho, cervejinha gelada, é bom demais. O torresmo é uma unanimidade entre os clientes. Se estiver acompanhado por um limão e uma cervejinha, então, é pra ninguém botar defeito. É uma combinação perfeita, né? É, é... A glutina, a gastronomia com a cervejinha gelada, o torresmo é tudo de bom, né? Essa daqui tá diferenciada porque ela é defumada. Então ela é muito boa mesmo. Combina totalmente? Combina. Com a cervejinha, então, maravilhosa. Acho que é tradição da gente comer uma pancetinha. Esse aperitivo se tornou um negócio de família. Há quase quatro décadas, esse barzinho começou a vender o torresmo pronto. A produção, desde então, só cresce e a iguaria já é famosa em Goiânia. São quase uma tonelada e 200 quilos por mês servidos no bar. Diego não tem medo de afirmar que o torresmo é responsável por 80% do faturamento do negócio. É feito com muito amor, carinho, né? Com muita dedicação, uma coisa que a gente faz todos os dias. E a procura é imensa. E todo mundo fala que é o melhor de Goiânia, então, eu acredito. Com o passar dos anos, esse aperitivo feito com a barriga do porco foi ganhando novas versões. E o nome mais moderno, panceta. E foi a paixão por esta delícia que motivou este chefe de cozinha a abrir o próprio negócio. Eu sempre fui apaixonado por carne de porco. Então, quando a gente juntou eu e meu sócio para montar a empresa, a gente queria continuar essa pegada. Então, o bacon, em si, sempre muito presente nas preparações e a gente trouxe isso para o nosso dia a dia. Então, hoje o carro-chefe da casa é panceta. Aqui o preparo da panceta é bastante demorado. Primeiro, a peça é defumada para depois ser temperada. Mas esse detalhe é segredo. Depois é preciso ficar cerca de quatro horas na geladeira antes do preparo final. Aqui a gente observa camada de pele, fina camada de gordura e o que a gente espera, uma camada mais grossa de carne. Entendeu? Ao contrário do torresmo, que já é a pele com a camada de gordura maior. Eu estou notando aqui que já tem até uma pimenta calabresa. Está prontinho, né? Sim. Como eu te disse, pelo fato de ser um produto defumado artesanalmente, então tem esse cuidado de ser algo mais bem temperado e tudo mais. Dessa forma que ela vai para a mesa ou não? Não. Aqui a gente ainda faz mais um processo de finalização do nosso produto. Ele ainda vai passar por um processo de fritura antes de ir para a mesa. Então, o que a gente espera na hora que o cliente for comer? Uma camada por fora crocante e por dentro macio. Os pedidos não param? Não, não param não. A cozinha aqui é a mil por hora. Tem que ter agilidade também para poder atender tantos pedidos? Sim, mas nós já estamos acostumados, né? Quando a gente tem amor no que faz, tudo se torna mais fácil. E esse daqui não está gorduroso não. Ele está uma carne magra e muito saborosa. Está muito bom. Gente, judiação uma hora dessa. Uma imagem de uma panceta que é deliciosa. Fica a dica aí para você fazer nesse domingo para a família toda, né? Uma carne barata também ajuda quando você muda o consumo das proteínas, ajuda a equilibrar o mercado. E eu particularmente adoro a carne suína. É saborosa e como a gente falou, rica em nutrientes. Então, fica a dica para o seu domingo. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Você gosta de criar cavalos, éguas, mulas e outros equídeos? Ou planeja ter algum desses animais? Saiba que apesar de serem fortes, eles são sensíveis em algumas situações. O transporte, por exemplo, não pode ser feito de qualquer maneira. E é por isso que o Senar Goiás disponibiliza, a partir de segunda-feira, um novo curso de graça, voltado para a criação e transportes desses animais. Vamos saber mais com a Nara Teixeira, que é coordenadora de educação formal do Senar Goiás. Bom dia, Nara. O que vai ser ensinado nesse curso? Olá, Nara, tudo bem? O objetivo desse curso é mostrar que não é assim tão simples como muitos produtores. Imagino que tem uma legislação que regulamenta, é necessário emitir a guia, a GTA, a guia de transporte animal, na agrodefesa. Assim como também é necessário esse animal estar com as vacinações em dias, estar com o atestado de negatividade dos exames contra a morma e a anemia infecciosa. E, além disso, nesse curso também será mostrado todo o histórico desses animais, o processo evolutivo. Questões que, às vezes, são comuns na sociedade, como, por exemplo, a reprodução de muras, a esterilidade desses animais. Então, o curso, ele abrange como um todo, mas foca bastante nessa questão da legislação. Agora, coordenadora, qual que é a duração desse curso e onde as matrículas podem ser feitas? Então, o curso online é de fácil acesso, a intenção é justamente se facilitar para o público, né? E as inscrições podem ser realizadas no site, que está aparecendo aqui embaixo, e o curso tem uma carga horária total de 20 horas. Pois é, e esse é o segundo curso online lançado pelo sistema FAEG-SENAR só neste ano, isso voltado para os equídeos. A criação comercial deles no estado, coordenadora, está em alta? Então, a intenção é facilitar e propiciar que tenha sido um convívio melhor, um entendimento sobre o comportamento do animal. Muitas vezes, o próprio criador, ele não consegue entender o comportamento do animal e acaba agindo de uma forma em que não é adequada para a criação desse animal. Então, a intenção do horsemanship é também proporcionar essa facilidade ali no manejo na vida diária, tanto para o produtor, para o criador, assim como também para o próprio animal. Só reforçando, tem outros cursos, entre aqui no nosso EAD, que está aparecendo na tela, e aproveite que o SENAR tem muito a oferecer. Tá certo, obrigada, coordenadora, pelas suas explicações. E esse foi o quadro SENAR Goiás, do Campo à Cidade. Eu não disse que era rapidinho, um ótimo dia para você que está chegando agora no AgroRecord. Aqui você confere as notícias do campo e também da cidade. O aumento na exportação de grãos está animando os produtores. A China segue na liderança de países que mais compram produtos brasileiros. Trigo e centeio lideraram o ranking de exportações gaúchas no agronegócio. Conforme o governo federal, o Rio Grande do Sul aumentou em 12% o envio de alimentos no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o ano passado. O Rio Grande do Sul exportou 1,7 bilhões de dólares nesse mês de março, sendo 1,1 bilhão do agronegócio. Então, são cifras bastante expressivas, bastante importantes aí que nós estamos vendo do agronegócio. E, conforme já mencionado, o trigo, uma participação muito importante, com 207 milhões de dólares. Em relação ao destino, a China segue na liderança. Só que outros países cresceram. Os Estados Unidos sempre foi um grande, apesar de ser um grande exportador de alimentos, um concorrente nosso nesse mercado, ele também sempre foi um grande importador de alimentos. E, no momento que você tem uma instabilidade nas cadeias globais e no resto do mundo, é normal que ele venha buscar no Brasil uma alternativa para comprar os seus produtos, as necessidades. Além do trigo e do centeio, também se destaca a exportação de fumo, de soja e de proteínas como o frango. Agora, os economistas alertam que o mercado é volátil e pode mudar a qualquer momento. Temos que ficar atentos para essa mudança do dólar, né? Ele teve uma mudança de patamar importante e que deve afetar as nossas exportações mais para frente. E também essa questão aí da invasão da Ucrânia pela Rússia, que mexe completamente com o mercado global. Pois é, são vários os reflexos. Tem o reflexo do clima, do tempo e também da guerra, né? Mas, como eu falei, os produtores estão otimistas porque a produção agrícola aqui no país vai ser muito grande, gente. Um trilhão é muita coisa, viu? E como nós vimos agora há pouco, o clima atrapalhou a colheita e a moagem de cana-de-açúcar. E para os próximos dias, o que a gente pode esperar do tempo? Será que vai seguir com as temperaturas mais altas ou vai ter mudança mais significativa? É o que a gente vai saber agora com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o André Amorim. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos, né? Que acordou cedinho, já pegou um café ali. Vamos que vamos, né? Para as informações. Vamos que vamos. E a gente sabe que o produtor e também quem está na cidade fica de olho ali na previsão do tempo, né? O que a gente pode esperar, André? Sim, né? Nós tivemos aí realmente temperaturas que se observam logo lá para maio, agosto, né? Goiânia, 33, 34 graus semana passada. Tivemos aí também 36 graus em Aragarças. O sudoeste goiano muito quente realmente. Mas agora tivemos aí o ar da graça de uma frente fria. Vai trazer áreas de estabilidade no estado de Goiás. Chuvas mais volumosas na parte centro-norte do estado. Mas, aí vem aquela coisa, né? A alegria de Goiânia dura pouco, viu, Nayara? Mas o que acontece? Essas chuvas vão embora. Elas vão passar, são muito passageiras. E realmente traz essa preocupação, tanto para o setor sucro-alcooleiro, mas também para a segunda safra, que tem muita gente e tem muito milho aí já pedindo socorro aí por conta das chuvas que estão escassas. Agora, a gente sabe que o tempo tem uma grande influência na agricultura, principalmente na familiar, né? Com a produção de verduras, frutas também, a gente viu um aumento tão grande, André. Esse tempo, essa mudança, né? Essa diminuição nas chuvas, ela tem um reflexo também no preço desses alimentos? Por exemplo, cenoura, tomate, tudo que está lá nas alturas. Com certeza. Estávamos aí com muita chuva, né, até começo de março e depois deu realmente uma parada, essas chuvas cessaram e nós estamos até com um prognóstico para maio aqui, já mostrando realmente que vai estar seco, né? O Laninha ainda continua atuando, o sul do país está passando horrores ali com a seca, mas realmente influencia. A indústria céu aberto, ela é muito suscetível, né? Sem margem satélite aqui, Nayara, a gente vê essa frente que está atuando. No final do mês, lá para o dia 25, 24, 25, podemos ter uma outra entrada aí, mas realmente estamos caminhando para o nosso período seco. E observando aqui para os próximos 15 dias, as chuvas mais centradas ali na parte centro-norte do estado de Goiás e infelizmente a centro-sul vai sofrer um pouco aí com a falta de chuva. O pessoal de Rio Verde já está aí, mineiros, plantou muito milho na expectativa e esse milho já está sofrendo aí. Estive em Cristalina recentemente, realmente o pessoal está muito preocupado. Está olhando para o céu e aqui no AgroRecord para ver se chega essa chuva aí para o pessoal. Fica de olho, viu? Agora a gente está na época da safrinha, como você falou. O milho, mas também tem outros lugares que os produtores apostaram no girassol. E essa mudança para o girassol, por exemplo, André? Sim, o girassol realmente precisa de água, mas também está suscetível ao frio. Ele fica muito bom com essas temperaturas um pouco mais elevadas. Hoje nós já tivemos uma queda, uma diminuição nas temperaturas ali no sudoeste. Já está aí, por exemplo, agora com 12 graus, 12, 13 graus agora pela manhã. Mas durante a semana as temperaturas, como passou essa frente, elas voltam a subir. O girassol realmente precisa de água e essa água vai faltar um pouco para a nossa produção. Aqui, próximo a nós, em Bela Vista, tem um belo girassol. Já está com algumas girassóis ali que já nasceram, expostos ali, mas vamos esperar os próximos dias. Mas realmente, a produção vai ficar um pouco comprometida por conta dessa ausência de chuvas. E maio aí já não promete muita coisa, não. Já não podemos esperar, porque já vem aquele período de seca, temperaturas elevadas e as queimadas que tanto atormentam o produtor rural. Não tem essa época de estiagem, né, André? Sim, realmente, infelizmente. Então tá, obrigada, viu, pelas suas informações. Um excelente dia, aproveita o domingo também. Boa, que eu agradeço, Nayara. A Semad, por meio do CIMEGO, né, está sempre aí, aqui, trazer as informações no agro-rural aqui. Um grande abraço. Obrigada, André. E um dos impactos positivos da pandemia foi o aumento das exportações brasileiras de carne. Isso a gente já sabe. Assim como no mercado de bovinos, aves e suínos também tiveram aí resultados positivos. Na piscicultura, não foi diferente. Só nos primeiros dois meses deste ano, houve um aumento de 170% nas vendas de pescados para outros países. Isso se comparado com o mesmo período do ano passado, que já havia registrado um bom crescimento no setor. O Hugo é piscicultor. Já são cinco anos trabalhando com produção de peixes. Existiu um nicho muito grande na região, um vácuo, na verdade, na produção de alevinos. E nós escolhemos atuar nessa área. Como toda empresa jovem, né, é um período de muito conhecimento, de muita pesquisa, de desenvolvimento e de aprendizado. Mas nós estamos trilhando um caminho bacana. Estamos felizes e realizados na atividade. No Brasil, cada vez mais tem se investido na piscicultura. Em 2021, a produção brasileira de peixes cresceu 4,7% se comparado com o ano anterior. Elevando a produção anual de quase 803 mil toneladas para pouco mais de 841 mil toneladas. O setor de piscicultura continuou crescendo durante a pandemia. Aliás, a pandemia acabou promovendo o que nós chamamos de impacto positivo em peixes de cultivo na piscicultura. O que nós observamos no final do ano de 2021, estamos observando agora nesse primeiro trimestre de 2022, é a questão da redução, né, da perda de poder aquisitivo da população. Agora, isso acaba sendo um processo sistêmico para todos os produtos, principalmente para todos os produtos de proteína animal. A nossa perspectiva é de continuar crescendo em índices que são animadores para o setor. Temos também a questão que a pandemia trouxe, que foi o aumento do preço dos insumos. Isso tem impactado na nossa competitividade, na nossa lucratividade, principalmente junto ao produtor. Não é uma coisa que vai reduzir, principalmente agora com essa questão da guerra da Ucrânia, mas o setor continua produzindo, continua trabalhando e continua fornecendo o produto tanto para o mercado interno quanto para o externo. Variadas espécies de peixes são cultivadas no Brasil, mas a principal é a tilápia, que sozinha representa 63,5% de toda a produção no país. Em segundo lugar, aparecem as espécies carpas, trutas e pangásios, que juntas somam apenas 5,3% da produção total. 2022 está um desafio maior do que 2021. O mercado continua consumindo tilápia, houve uma redução, mas essa redução aconteceu também nas outras proteínas, suíno, aves e bovinos. Agora, nós também estamos com excelentes resultados nas exportações e estamos apostando isso para equilibrar principalmente a remuneração do produtor. Só para se ter ideia, nos dois primeiros meses de janeiro, ou seja, janeiro e fevereiro, os meses do ano, nós tivemos aumento em relação ao do ano passado, incrementos mensais de mais de 170% nas exportações. E olha que o ano passado já foi muito bom, tivemos um aumento de 78% nas exportações. Então, um ano difícil no mercado interno, pelas questões econômicas que todos nós conhecemos, e o setor está apostando na exportação para tentar manter a lucratividade e o seu negócio. Vamos continuar crescendo, provavelmente não um crescimento como nos observávamos nos anos anteriores, mas essa máquina não para. Com certeza, seremos em 2022, novamente, a proteína animal que terá a maior taxa de crescimento. Apesar de bons, os números da piscicultura brasileira poderiam ser melhores. Os custos de produção cresceram bastante nos últimos meses e, consequentemente, obrigou os criadores de peixe a gastarem mais. O maior e mais caro insumo da atividade da piscicultura, da aquicultura, é sem dúvida a ração. E como a ração sofreu o impacto da alta das commodities no mundo inteiro, especificamente no Brasil, por conta dessa alta do dólar, o piscicultor sofreu bastante, porque ele compra a ração que é baseada em produtos que são exportados, como soja, milho e outras proteínas, que são usadas como matéria prima, porém, a exportação do peixe é pequena, o peixe é produzido para o mercado local. Então, a gente compra insumo em dólar e vende o peixe em real. Então, isso tem atrapalhado um pouco. Mesmo diante desta dificuldade, a piscicultura brasileira envolve mais de um milhão de produtores e movimenta cerca de oito bilhões de reais. Esperamos que essa alta do dólar também favoreça as exportações, que é um movimento que já está acontecendo. O Brasil exportava pouco peixe, exportava muito frango, muito suíno, muito bovino, mas agora começou a ter esse movimento de exportação de peixe. Então, as cadeias mais organizadas, principalmente da tilápia, que tem frigoríficos muitos já habilitados para esse mercado exterior, esse, sem dúvida, tem um espaço de muito crescimento. E a melhoria do solo garante o aumento na produção de cana de açúcar. O crescimento chega a 35%. A diferença no manejo é visível. De um lado, a cana cultivada tradicionalmente na região. Do outro, está que foi plantada na mesma época, mas com melhoramento do solo. Com as técnicas, a produtividade aumenta em 35%, passando de 55% para 75 toneladas por hectare. Nós estamos corrigindo o solo de 0 a 20, 20 a 40, com calcário e gesso, e fazendo um trabalho de introdução dessa tecnologia que já existe em outros estados. E nós estamos trazendo aqui para o Rio de Janeiro, que é uma técnica que vai impactar em 35% a mais de produção, produtividade ao final do ciclo. A usina que fica localizada entre os municípios de Campos e São Francisco de Itabapuana está com nova administração desde abril de 2018. A partir de então, passou a arrendar terras e fomentar a produção de pequenos e médios produtores do norte fluminense. Já são mais de 2.300 hectares arrendados. Nestas áreas, o investimento ultrapassa os 22 milhões de reais. valor investido em pesquisas, adubo, correção de solo e espécies com potencial genético melhor para a região. Seu Luiz Fernando é um dos produtores que voltaram a investir na produção de cana. Foram oito anos sem plantar o produto. Em 2019, retornou o cultivo. Ele conta que está voltando aos poucos. Parte das terras está arrendada. E a outra, equivalente a 700 campos de futebol, é de cultivo próprio. Quando você planta a cana, é dispendioso. Quando você planta o pasto ou joga semente de boa qualidade, é outra atividade. Porém, a cana te dá um retorno financeiro mais rápido. É dispendioso? Sim, muito. Se você fizer uma coisa de bem-trato. Mas você tendo uma boa produção, usando uma boa semente, você vai divulgar aquela semente boa para terceiro. Automaticamente, vai ter que estar aliado também ao pagamento. Esse é o grande segredo. A safra da cana de açúcar começa em maio e vai até o final de novembro. Cerca de 350 funcionários trabalham o ano todo na cana brava. Mas durante o período de corte até a moagem, as contratações chegam a 1.200. Boas expectativas para o mercado de trabalho e também para os produtores, que esperam conseguir um bom preço na tonelada do produto. Existe incentivo do governo. O álcool, 25%, ainda é misturado na gasolina e tem a sobra do álcool. Aí, já na gasolina, entra o álcool anido. E o álcool etílico, você pode usar sozinho. Enquanto o governo estiver incentivando, eu acredito que é um bom negócio. Atualmente, São Paulo é o maior produtor do país, com média de 80 a 100 toneladas de cana por hectare. Mas o estado do Rio está com boas estimativas para o futuro. Uma delas, ligada diretamente ao clima. A classificação da região norte como semiárida, aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, e que aguarda aprovação do Senado, traz esperança, porque pode facilitar subsídios para o uso da irrigação nas lavouras. Com os sistemas de irrigação, a produtividade pode ficar ainda maior e chegar a 120 toneladas de cana por hectare. Com isso, a região norte-fluminense pode voltar a ser a maior produtora do Brasil. A média histórica aqui da região de norte-fluminense é de 55 toneladas por hectare. E nós, com esse incremento da correção do perfil do sol, nós vamos chegar a 75. E com o incremento da irrigação, nós estamos numa região semiárida, esperamos chegar a 120 toneladas por hectare. A usina recebe os últimos ajustes para começar a moagem. A cana é 100% aproveitada. O etanol é a principal fonte, mas aqui, até o bagaço, tem destinação certa. Todo subproduto é utilizado na lavoura. Por exemplo, a torta de filtro, ela é rica em fósforo. A gente utiliza no plantio, no fundo do suco. E também nós temos o subproduto chamado vinhaça, que é um subproduto da destilação de álcool, que a gente utiliza nas áreas de cana soca para incremento de potássio. O bagaço também a gente utiliza na queima da caldeira e geração de energia. É isso, gente. É o agro que não para. Aquece a economia e impulsiona também a geração de empregos, viu? A produção agropecuária de Goiás deve chegar a 108,8 bilhões de reais em 2022. Soja, tomate, milho e cana-de-açúcar puxaram resultado positivo de acordo com o valor bruto da produção agropecuária. É um crescimento de 3,7%, isso se comparado com o ano passado. A agricultura deve contribuir com 77,4 bilhões no Estado, uma alta de 9,6% em relação a 2021. Já a previsão para a pecuária goiana é de redução de 8,3% no VBP, que é o resultado da multiplicação da quantidade produzida pelo preço recebido pelo produtor. Entre os itens com resultado negativo aparecem o leite, suínos, bovinos e os ovos. No país, o VBP também aponta para um crescimento. A produção deve somar 1,2 trilhão em 2022, uma alta de 2,4%, isso em relação ao ano passado. Com a produção melhorando, o preço de alguns hortifruti está em queda na Seasa. Repolho, abóbora, chuchu e a cenoura estão mais baratos. Mas o mesmo não acontece com ele, o tomate. Parece que finalmente a luz no fim do túnel foi acesa, pelo menos nas centrais de abastecimento de Goiás, a Seasa. Os itens que mais apresentaram queda neste mês foram a caixa de repolho de 25 quilos, que passou de 80 para 60 reais. A abóbora cabuchá, o saco de 20 quilos, também diminuiu, passou de 80 para 50 reais. O chuchu também reduziu, 65 reais praticados agora na Seasa. A beterraba também reduziu para 65 reais. E o giló e o pimentão tiveram uma queda pouca expressiva. Agora você deve estar perguntando sobre a cenoura, né? Valorizadíssima no mercado, a raiz apresentou uma redução de 40%. A caixa, com 21 quilos, é encontrada por 90 reais. Bem diferente dos 150 praticados no começo de abril. E aí o consumidor lá no mercado já pode encontrar o produto sendo vendido a 5 reais o quilo. E a perspectiva é de preços menos caros para os próximos dias. Alguns produtos já estão declinando nos preços de mercado. Então, a tendência é que os demais comecem a diminuir esse preço praticado hoje no mercado. Porque a tendência agora é melhorar a produção, aumento da produção, aumento da oferta e queda de preço. Essa é a perspectiva baseada no fator tempo. Só neste ano, o preço das hortaliças, legumes, verduras, frutas, subiu mais de 300%. E o salário, claro, não aumentou na mesma proporção. E aí não teve jeito. O consumidor teve que comprometer mais da metade do salário só com comida. Principalmente o fator climático, excesso de chuva, que afetou. É claro que outras circunstâncias também se agregam a essa situação. O custo de produção, a mão de obra, o frete, que no caso está ligado à questão do combustível. Então, são situações que se inseram principalmente para o produto que vem de outras regiões. Se por um lado a cenoura deixou de ser vilã, o tomate continua aterrorizando o consumidor. Na CEAS, a caixa de 20 quilos está saindo, acredite, a 170 reais. Adubo está caro demais, fertilizante, tudo caro. Aí não está tendo com o que, né? Chega muito caro. Aí não tem com o que. O comerciante, nós hoje, estamos ganhando pouco também. Não está tendo margem. Mas aí muita calma nessa hora. Tem os produtos de segunda linha, o chamado tomate riscadinho. A caixa, com a mesma quantidade, 20 quilos, sai por 40 reais. Mais barato, por causa da aparência. Ele tem uma manchinha nele assim, aí ele é mais barato. A gente compra mais barato e vende mais barato. Em vista de pegar tomate, o tomate está muito caro, aí a gente trabalha com isso. Para restaurante, pizzaria, feira, fazer pacotinha, essas coisas. E assim por diante. Produto em abundância também é ótimo para o consumidor. Porque a tendência é de preço baixo. Como o caso da mexerique e o limão, que estão em plena safra. Bom para quem compra e bom para quem vende. Apesar de vender mais barato, mas ele tem um giro maior. Ele consegue colocar isso no mercado em maior quantidade. Então ele vai propiciar para ele um giro maior e com isso o mercado vai girar também. Isso vai refletir também no setor varejista e no bolso do consumidor. Agora vamos falar de oportunidade. Chegou a hora dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. A primeira dica é o cultivo orgânico de plantas medicinais. Começa no dia 25 de abril e vai até o dia 27 de abril. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de Silvânia. Tem mais oportunidade. Tem o curso de cutelaria artesanal no dia 25 ao dia 27 de abril. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de Cristalina. Para quem se interessa por hortas, tem o curso de cultivo de produção de hortas. As matrículas vão até o dia 2 de maio. O curso é online e tem 20 horas de duração. As inscrições podem ser feitas pelo endereço ead.senargo.org.br. Agarra uma oportunidade dessa, viu gente? Agora a gente destaca os impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Milhões de pessoas do Oriente Médio, na África e na Ásia, podem sofrer com a escassez de comida. Enquanto os ucranianos enfrentam bombardeios diários, agricultores do país encaram uma segunda batalha, a de garantir alimento não só para quem vive na Ucrânia, mas também para outras partes do mundo. Kiev e Moscou respondem por um terço das exportações globais de trigo e cevada. Os dois ainda são os principais fornecedores de outros grãos e de óleo de semente de girassol, utilizado para cozinhar e processar alimentos. Indonésia, Egito, Iêmen e Líbano estão entre os países que dependem da produção ucraniana para nutrir a própria população. Nós não paramos de plantar durante os confrontos. Depois da linha de batalha, vem a campanha de semeadura, que é a segunda frente, a da segurança alimentar. Acho que vamos vencer. Os desafios não são poucos. Além da crise de fertilizantes impulsionada pela guerra, alguns agricultores se deslocaram para os combates, sem contar que portos e estradas foram danificados, o que dificulta a exportação das safras. Mesmo em áreas de fora do celeiro da Ucrânia, como no noroeste de Lviv, produtores estão sendo orientados a semear em todos os campos possíveis. Kilga estima a produção de 50 milhões de toneladas de cereais nesta temporada. Ele prometeu enviar farinha para alimentar o exército da Ucrânia. Diante dos obstáculos e preocupado em abastecer o povo ucraniano, o governo limitou as exportações de alguns produtos, como aveia, milho, açúcar e carne. E aqui no AgroRecord, nós já mostramos a Florado, o manejo e a colheita da pitaia. Mas você sabia que a fruta é usada de forma pioneira na merenda de alunos na cidade de Hidrolândia? Pois é, eu mesma fui de perto conferir essa novidade e mostro agora para você. Ao todo, são 9 mil pés de pitaio. O Sr. Ailton sabe bem essa conta. Afinal de contas, ele cultiva essa paixão há 12 anos. Conhece essa terra como ninguém, né? Com a palma da mão e dos pés. O senhor anda sempre por aqui? Sempre. Isso aqui, a gente iniciou há 12 anos o plantio. Chegamos realmente a esse número, 9 mil pés. E sempre aumentando. Porque a hora que você começa a avaliar a questão dos benefícios que essa fruta traz, então cada vez mais você acaba sendo incentivado a ter mais e produzir realmente mais esse benefício à saúde das pessoas. Agora, a pitaia, ela é uma fruta já muito consumida, mas também o cultivo dela não é tão simples como as pessoas podem achar. Por exemplo, o clima aqui do nosso estado de Goiás, ele não é tão propício assim para a produção da pitaia, né, Sr. Ailton? Tem estados aí que tem um clima melhor. Um clima melhor. O Pará é o que apresenta o melhor microclima, né, se é que nós podemos chamar de microclima, favorável ao desenvolvimento da pitaia. Ela tem necessidade de dias longos e alta umidade. É o que praticamente existe no estado do Pará, tá? Então, lá é o clima ideal para a produção da fruta. Você deve estar se perguntando, nossa, o clima do estado do Pará, da Amazônia, ali como um todo, é totalmente diferente desse do nosso aqui do Cerrado, né, lá muito mais úmido e aqui extremamente seco. E para manter essa pitaia, o Sr. Ailton, ele tem um sistema de tecnologia para isso, que é o sistema de irrigação. A gente consegue mostrar aqui, Sr. Ailton, como que é esse sistema? Eles ficam praticamente enterrados, né? Eles ficam praticamente enterrados. O senhor já colocou? É, não, exato. E o próprio mato, né, o próprio mato acaba realmente influenciando a manutenção de um solo mais úmido. O pé de pitaia, ele é muito grande e também pesado, gente. Olha o tamanho desse pé aqui. Em média, ele dá de 10 a 25 frutos, viu? Só que o peso dele é muito grande e ele precisa cair para poder aparecer, né? Para poder florescer. Agora, Sr. Ailton, para sustentar tudo isso, tem que ser uma coisa muito firme, né? Eu uso aqui um pocinho de concreto armado, né? Ele tem uma resistência para 2 toneladas. Agora, além de ser super resistente, como o pé de pitaia não se sustenta homogeneamente em termos de distribuição de peso, ainda consegue quebrar. Aí, o Sr. Ailton fez aqui a roda para segurar para ela poder cair, fazer tipo uma samambaia e aqui a sustentação. Mesmo assim, alguns ainda quebram, né? E é um investimento que tem que ser feito, porque tem alguns muito artesanais, mas quebram muito mais fácil. É assim, com relação à resistência, você não compara uma resistência de uma madeira com um concreto. Se você é de casa ou qualquer outro produtor, plantar a pitaia, ela vai demorar dois anos para produzir. Depois desses dois anos, ela vai produzindo anualmente. Aqui tem um exemplo do ciclo dessa pitaia, né, Sr. Ailton? Tu conta para a gente esse ciclo dela aqui de produção, desde muito pequena, vai abrindo, ficando mais vermelha. Isso. O que acontece? Ela vai, inicialmente, soltar um botão, um botão floral, né? Aqui, mais uns 8, 10 dias, abre a flor. O estágio seguinte, nós vamos estar com o desenvolvimento da flor nesse estágio, né? Onde ela está praticamente já formada e entrando num processo de maturação, como essa daqui. Já iniciou a mudança da cor e chega a essa situação, que ela está pronta para colheita. Então, a grande preocupação que nós temos é de colocar no mercado frutos maduros, né? Podemos realmente eles maduros, não pegamos realmente eles de vez, porque aqui nós temos uma melhor qualidade a ser ofertada. Esses são os dois tipos consumidos no Brasil. A pitaia com a polpa branca e vermelha. São lindas, né? E muito saborosas, gente. Já já eu como junto com você, né? Você daí com os olhos e eu daqui com a boca. A Priscila é nutricionista aqui em Hidrolândia e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os benefícios, né? Da pitaia, que são muitos, Priscilas. Isso, a pitaia é uma fruta muito rica em nutrientes. Ela é rica em antioxidantes, né? Que combate doenças, que previne o envelhecimento precoce. Ela é rica em fibras, que auxilia no bom funcionamento do intestino. É no controle de doenças como diabetes. Ela tem muita vitamina C, tem muito potássio, que, né? São nutrientes que fortalecem o nosso sistema imunológico, que auxilia na contração muscular. A gente trabalha com ela na alimentação escolar. Então, pra crianças, é uma fruta riquíssima e pra toda a população em geral. Hidrolândia é a primeira cidade do estado de Goiás a introduzir a pitaia na alimentação das crianças, na merenda escolar, gente. Agora, Priscila, me conta. A gente tá vendo já as imagens. Dá pra fazer sorvete, creme, um monte de coisa, né? Bastante coisa. A gente faz sucos, né? Sempre associado com uma fruta cítrica, laranja, abacaxi, com maracujá. E fica bem colorido, bem atrativo pras crianças. A gente faz cremes. Várias unidades já estão testando fazer bolo também com a pitaia. Então, são várias receitas, assim, pra enriquecer cada vez mais a alimentação das nossas crianças na escola. Agora, a gente sabe que criança tem algumas que gostam de experimentar, outras nem tanto, né? Como que foi a aceitação desses pequenininhos com a pitaia? A gente, assim, ficou um pouco com medo, né? De eles estranharem. Mas ela é muito atrativa. É uma fruta muito bonita. Então, assim, os professores, toda a equipe das escolas apresentaram, né? A fruta pras crianças. E a aceitação foi quase 100%. Agora, seu Ailton, senhor como produtor. Venha. Como a pitaia foi transformada? Como que ela é empregada? Já pensou na merenda das crianças aqui de Hidrolândia. O que que isso significa pro senhor? Gratidão. Porque imaginemos o seguinte. Nós estamos plantando um hábito saudável, né? Para a próxima geração. Nós vamos ter, praticamente, pessoas que vão estar habituadas não só realmente em consumir a pitaia, mas vão estar acostumando a consumir outras frutas, né? E aproveitando exatamente os benefícios que as vitaminas, os aminoácidos das frutas propiciam às pessoas. E esse projeto de implementação, como que ele nasceu? Eu recebi um convite, né? Do pessoal da EMATER de Hidrolândia para vir visitar aqui a propriedade. E aí, assim, conhecendo mais a fundo a fruta, eu me apaixonei e tive essa vontade de inserir na alimentação escolar. Então, vamos lá para a melhor parte, viu? Que é provar, né? Que é comer. Eu já conheço das duas, mas, particularmente, acho que não tem nem como falar qual que gosta mais, né? As duas são muito boas. Vamos lá, vamos lá para a nossa pitaia, então. Eu vou pegar aqui a da polpa branca. Ah, tem maneira mais fácil. Está aqui. Fijando já. Ou seja, praticamente, acaba até não sujando tanto a mão. Gente, é gostoso demais a pitaia. As duas, tanto a com a polpa branca quanto a vermelha. Nossa, elas são tão saborosas e ricas, né? Em muitas vitaminas. Que legal esse projeto lá do município de Hidrolândia de incrementar a pitaia na merenda escolar dos alunos. E eles amam, gente. Fazem a festa. O AgroRecord desse domingo fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Sempre é muito importante ter você aqui juntinho da gente, viu? O AgroRecord é feito para você. Curte o domingo com a sua família, com os seus amigos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto